12h21, você que nos acompanha, obrigado pela participação de todos os dias no programa da comunidade. Neste momento vamos acompanhar informações sobre o caso da morte do delegado Oscar Cardoso. As testemunhas de acusação foram ouvidas hoje, como nós vemos na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. A audiência foi a portas fechadas. Dentro estavam as 12 testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual e os advogados dos réus. Hoje somente as testemunhas de acusação foram ouvidas. Segundo o juiz do caso, Anésio Rocha Pinheiro, em dias ainda não definidos, as testemunhas de defesa e também os réus falarão em juízo. Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga, réu no caso, chegou a comparecer. Mas o juiz pediu que voltasse para a carceragem para não intimidar as testemunhas. Uma delas, inclusive, chegou a entrar na sala encapuzada. O delegado Oscar Cardoso foi morto no dia 9 de março deste ano com mais de 20 tiros. Desde então, quatro pessoas foram presas. Na época, segundo a polícia, o mentor do crime, o traficante João Branco, já estava preso pelo crime de tráfico de drogas. Porém, depois ele conseguiu fugir do sistema penitenciário Anísio Jobim. Entra aí as informações sobre este caso, o julgamento é complicado, principalmente para as testemunhas de acusação que precisam ser realmente protegidas. São 12h23 neste momento, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Vamos voltar a falar de comunidade ao vivo do novo rei do nosso equipe, sob comando de Tatiana Sobreira, traz as últimas informações. Tatiana. É isso mesmo, Amaral. Segundo informações aqui de quem mora na Rua Luísa, não somente na Catarina, mas também na Rua Luísa, há perigos em conviver no local. A própria denúncia daqui da comunidade fala que aqui nessa rua, segundo informações do Distrito de Obras e também da comunidade, aqui já está dado como obra concluída. É isso, senhor? O senhor que mora aqui na Lua? Isso, eles falam que aqui não está no mapa, né? Que eles vêm, eles planam, aí quando chega até aqui, esse pedaço aqui, eles não concluem mais a obra. Enquanto isso, vocês têm que conviver com isso? É, desse jeito aí, assim como a dona Inês ali, como foi já falado, né? Aí a rua já está quase chegando do outro lado aí, com a chuva, e a gente quer que, né? Pede, né? Quantos anos, senhor? Olha, eu moro aqui desde o BNZ do Fundamento, desse bairro aqui. Isso daqui da lama que o senhor pensou que com asfalto iria continuar? Nada. Nada, esse pedaço ficou assim mesmo. Olha, se desse lado é desse jeito aqui que o Sidomi mostrou, Sidomi, mostra o outro lado da Rua Luísa. Esse relato dele é verdadeiro, que aqui do outro lado a gente vê que o asfalto, quem mora do lado de cá foi beneficiado. Mas, Amaral, a gente vai fazer assim, da reivindicação, da falta da água, falta da infraestrutura, falta de respeito, a inventividade, a engenhoca da cabeça do morador também, vale a pena ressaltar que devido à insegurança no local, olha o que esse morador fez. Ele decidiu se acercar de segurança para afastar bandido, ele criou essa mesa para proteger com pregos, o banco com pregos e a parte da estrutura com pregos, para que à noite os marginais não pudessem sentar aqui no local. Agradecendo a participação da comunidade, obrigada pelo carinho, a gente encerra assim. Porque se a comunidade chamou, o Agora Balança Tudo chegou. Tchau, gente. Amaral, te deixo na paz e todos os telespectadores. Até amanhã, de qualquer ponto de uma base. Obrigado, Tatiana Sobreira. São as imagens do novo reino, da população que reivindica melhores condições de vida. São 12 horas e 25 minutos, nós já temos resposta da Seminf, que diz que vai tomar as medidas cabíveis no bairro nos próximos dias. É o que todos nós esperamos, todos esperamos e vamos fiscalizar. Com essas imagens, a gente se despede, desejando que realmente essa situação mude. Também falamos com a Manaus Ambiental, que até agora não se pronunciou sobre a ligação de água regular para todas as casas dessas ruas que nós mostramos. 12h25, nós vamos continuar tentando. Com essas imagens, agradecemos muito a sua audiência. Amanhã tem mais às 10h50. A gente se vê. Até lá. Amém.